Às vezes acontecem alguns absurdos tão fortes e tão grandiosos que é preciso que eu me lembre do meu papel de educador, de professor e venha aqui explicar pra vocês o óbvio. Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Luftballoon. Esse é mais um vídeo aqui do canal, na playlist do VEDA, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre um tweet do presidente que fere diretamente a nossa área, o nosso pensamento e o nosso interesse no mundo, que é a filosofia. Não é foco aqui do canal, e vocês que me acompanham desde o começo sabem disso, ficar discutindo polêmicas, entrando em questões muito contemporâneas ou comentando notícias de jornais ou da política atual. Enfim, mas quando o assunto fere diretamente a minha área de abrangência no mundo, a minha área de atuação na educação, eu não posso ficar calado. Então esse vídeo vai entrar naquela playlist de Deixa Eu Falar, onde eu comento os assuntos mais diretamente ligados aos nossos temas e questões aqui do canal. E hoje eu quero comentar com vocês o último grande absurdo dito pelo presidente Jair Bolsonaro através do seu Twitter no dia 26 de abril. E eu quero fazer esse comentário abordando os principais pontos que ele coloca lá no seu tweet, que parece ser o lugar oficial da fala do presidente, e ao mesmo tempo usando de uma lógica argumentativa para tentar entender o que ele quer dizer e ao mesmo tempo para desconstruir a sua argumentação. Então os dois tweets dele dizem assim. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia, humanas. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. E ele continua. A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta. E depois, um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família que melhore a sociedade em sua volta. Portanto, vamos lá. Vamos pegar esses pontos aqui. Primeiro, eu acho que tem uma imprecisão terminológica ali no tweet, quando ele diz que vai descentralizar. Na verdade, não seria reduzir, tirar os investimentos, tirar os cursos de funcionamento? Não seria, talvez, não aplicar mais dinheiro na produção de conhecimento nessas áreas? Esse uso terminológico demonstra muito mais o interesse de minimizar, de amenizar, criar quase que um eufemismo para dizer que ele está, sim, interessado em fazer grandes cortes nessas áreas e, por isso, é descentralizar, soe mais romântico, mais bonito e até menos forte. Depois, ele vai dizer que alunos já matriculados não serão afetados. Quer dizer, ele está falando de algo que vai acontecer agora, num futuro breve, ou ele está dizendo de algo que ele estuda fazer ainda, mas sendo que lá no início ele já disse que seria quase que uma certeza de que isso seria feito. E quando ele diz isso, será que ele está querendo dizer que vai haver discussão? Vai ser colocado como pauta no Congresso? Vai haver uma consulta popular? Ou até mesmo dos professores e dos alunos dessas áreas? Vão fazer pesquisas para ver qual é o interesse dos jovens de estudar essas áreas, hoje em dia, no Brasil? E quanto que isso vai afetá-los de tornar esse ensino cada vez mais limitado? Quer dizer, quando você diz que não vai afetar os jovens que já estão estudando, você também está dando uma limitação à ideia de que, tá, você não vai afetar, talvez ele ganhar o diploma. Mas qual é o mercado de trabalho que essa pessoa vai encontrar? Qual é a recepção social que esse profissional vai encontrar depois de pegar o diploma? Será que você não está chancelando a opinião de algumas pessoas de achar que todo mundo que estuda filosofia e sociologia é vagabundo, é maconheiro, não quer nada com a vida e só fica pensando em situações que não são tão reais e tão factuais assim? Será que esse tipo de comportamento não perpetua ainda mais preconceito? Daí ele continua dizendo que o objetivo dessa ação é dar retorno imediato ao contribuinte. Aqui tem mais um erro, tá, um erro de argumentação. Primeiro, o que ele está chamando de retorno, tá, ou seja, que resposta ele quer dar a esse contribuinte? E o erro mais grave ainda é, quem é esse contribuinte? Será que a pessoa que está interessada em estudar filosofia e sociologia, ou não somente está interessada em continuar estudando ou em estudar, mas aquela pessoa que quer que continue como uma área de conhecimento no Brasil, a filosofia, a sociologia e tantas outras humanas que parecem também serem afetadas por atitudes assim, Será que essa pessoa não é um contribuinte? Será que essa pessoa não merece também um retorno, um respeito? Ou o contribuinte somente é aquele que o elegeu, aquele que tem um pensamento retrógrado, preconceituoso, ilimitado quanto o dele? Será que ele não está entendendo democracia de uma maneira diferente? Colocando somente investimentos para aqueles que o apoiam e tirando daqueles que discordam com ele, daqueles que expõem os seus erros ou até mesmo lutam por direitos que ele não tenta priorizar? Esse tipo de argumento também é limitado porque ele não percebe que existem vários tipos de retorno. Não existe somente retorno financeiro imediato. Existem outros retornos que a filosofia e a sociologia podem dar à sociedade. Talvez não de forma tão imediatista e pragmática como gostaria o presidente, mas sim de forma moderada, de forma orgânica e talvez também de forma a longo prazo. As pessoas em contato com a filosofia e com a sociologia tendem a ser mais humanas, mais abertas ao diálogo, mais tolerantes e mais perceptíveis dos males que cercam a sua própria condição social, a fim de inclusive se libertarem dessas condições e buscarem situações financeiras, já que é essa a preocupação do presidente, buscar uma situação financeira inclusive melhor, lutando pelos seus direitos, saindo inclusive de situações de violência, de abuso e de uma alta gama de relacionamentos que violentam, que limitam, que oprimem, que ofendem. Promover a dignidade humana, promover o humanismo, não é também dar um retorno social? Será que fazer pensar, questionar, engajar, libertar economicamente essas pessoas, socialmente essas pessoas, também não é dar a elas um retorno? Esse tipo de fala também que aparece ali no tweet, demonstra por parte do presidente e inclusive de seu ministro da educação, uma falta de conhecimento de como funcionam as universidades no Brasil. Do que inclusive os dados do próprio governo dizem sobre os cursos de filosofia e sociologia, que no âmbito geral conta apenas com 1% de alunos matriculados nesses cursos específicos e tem do CNPq 1,4% de investimento, ou seja, tirar investimento de curso de filosofia e sociologia não vai resolver o problema da sociedade, não vai resolver o problema muito menos do ensino. Também falta nesse tweet, nesse pensamento, o entendimento do que seja a própria universidade. A universidade é um lugar para valorizar a produção de ideias, a discussão entre as diversas áreas do conhecimento, o contato inclusive com diversas áreas do conhecimento. A universidade não é um lugar para produzir técnicos, para produzir trabalhadores, não é um lugar tecnicista. Para isso existem outros âmbitos de ensino, as escolas técnicas, o ensino tecnológico, por exemplo. A universidade é o lugar do livre pensar. Também demonstra uma ignorância por parte do presidente em relação ao próprio desenvolvimento histórico. Nós estamos praticamente vivendo a quarta revolução industrial, com um avanço muito imediato e profundo das tecnologias. Daqui a pouco todos os trabalhos, isso todos mesmos, serão substituídos por trabalhos de máquinas, por inteligências artificiais. E aí o que deveríamos fazer é tomar o caminho contrário, valorizar cada vez mais o ensino humano, a filosofia, a sociologia entre elas, para que a gente repense a nossa capacidade de produção de conhecimento. O que vai nos diferenciar, por exemplo, das tecnologias, das máquinas e das inteligências artificiais daqui a um tempo, se a gente não puder pensar de maneira profunda, aplicada, autônoma? E é isso que a filosofia faz para a gente. É isso que a sociologia faz para a gente. Permitir que o ensino seja cada vez mais técnico, tecnológico, torna-nos cada vez mais parecidos com as nossas criações, com as máquinas. Vai cada vez mais tornando o ser humano um ser distante daquela vocação inicial que ele tem, que é a vocação ao pensamento. Demonstra também uma falta de conhecimento de como funcionam internamente os cursos nas universidades. Não sabe, por exemplo, que áreas da filosofia e da sociologia estão na maioria dos outros cursos. Está na ética e na bioética, na medicina, no direito, nas próprias engenharias, na veterinária que ele defende tanto. Está na hermenêutica. A sociologia está em cursos como arquitetura, urbanismo. A filosofia é a mãe de todos os saberes, inclusive da matemática. E como que eu posso tirar a raiz sem afetar o tronco, os galhos, as folhas, os frutos? Não dá, não dá pra minar esses cursos no que eles têm de mais básico. E o que faz com que esses profissionais, esses técnicos que você quer tanto, sejam humanos. Que o médico atenda com dignidade seu paciente. Que o engenheiro pense nas vidas que estão envolvidas nos projetos que ele desenvolve. Que o arquiteto, ele pense como ele vai afetar a sociedade criando ou não aquele tipo de construção, pensando ou não sobre aquele tipo de intervenção urbana. Como é que um veterinário que você defendeu vai pensar, inclusive, nos direitos dos animais ou não? Se ele não puder ter acesso à bioética? E aqui nós entramos num próximo ponto que eu quero tocar aqui. Parece que esse argumento, ele entra numa falácia do ou isto ou aquilo. Quando ele fala de respeitar o dinheiro do contribuinte, parece que ou eu respeito o dinheiro do contribuinte, ou eu mantenho os cursos de filosofia e sociologia no ensino superior. Não! Não são excludentes essas duas possibilidades. Elas podem coexistir. Eu posso sim respeitar o dinheiro do contribuinte com outras diversas ações e manter o ensino superior do jeito que está com o curso de sociologia e filosofia. Ou até mesmo, que seria mais interessante, ampliar as discussões sobre isso, fomentar mais pesquisa, levar as universidades, outros pesquisadores, ampliar o discurso. E como eu já provei aqui, economicamente, essa economia não resolve nada o problema do Brasil, e muito menos educacional. Esse discurso também é falacioso, porque quando ele diz que vai valorizar a capacidade de escrita, de leitura, de fazer conta das pessoas, ele se esquece, ou pelo menos ele quer se esquecer, que esse é o papel da educação fundamental, básica. É no ensino básico e fundamental onde deveriam estar os recursos do governo. É onde deveria se melhorar a educação, pagando bem os professores, melhorando as estruturas das escolas, investindo em material didático, investindo em técnicas educacionais mais avançadas, mais humanísticas. Alcançando áreas do Brasil onde as crianças têm dificuldades de ir à escola. É valorizando o básico, escrita, sim, fazer conta, sim, leitura, sim. Mas pra que quando chegue no ensino superior, essas pessoas estejam mais preparadas pra virarem melhores profissionais. Ou seja, mais uma vez, tirar a filosofia e sociologia não resolve, porque o problema é no básico. E o dinheiro pra resolver o problema do básico não vai sair da filosofia e da sociologia. Vai sair quando vocês cobrarem as dívidas do agronegócio, pararem de perdoar dívidas de grandes bancos e banqueiros. É quando vocês administrarem bem o nosso dinheiro e pararem de tirar investimento da educação. Esse tipo de comportamento, a partir dessa análise, parece muito mais de viés ideológico de que programático, econômico ou até mesmo de um pensamento político, democrático. Parece que o presidente tem medo da produção de pensamento nas universidades da filosofia e sociologia, porque sabe que lá estão os maiores críticos de seu governo, os maiores opositores de seu governo. E como é que resolve um problema assim, já que você não concorda com esses pensadores? Ora, abra a possibilidade nessas universidades de que esses cursos também se tornem lugares de pensamento de direita, já que é esse seu interesse? Convidando pensadores, abrindo congressos, debates, proporcionando leituras de obras mais alinhadas à direita. Não é cortando todo tipo de conhecimento que se resolve um problema, mas é ampliando as janelas desse conhecimento. E me assusta muito duas coisas. Primeiro, a falta de noção do que seria democracia, um governo democrático por parte de um presidente desses. Porque ele não está lá para governar somente para os dele. Ele está lá para governar para todo mundo, inclusive para aqueles que querem ser filósofos e sociólogos. E me assusta muito o medo dos cursos de humanas, já que ser humano deveria ser o maior orgulho e a maior alegria nossa. E por isso, o lugar de maior investimento para que nós nos tornemos pessoas melhores. Bom, gente, por hoje é só. Me desculpem aqui talvez até o destempero do meu tom de voz, mas não tem como não se afetar por uma fala dessas no momento político que a gente está vivendo aqui no país. Eu peço a você que se você curtiu o conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Não deixa de ir embora sem deixar a sua curtida. Assinar o canal se você chegou nesse vídeo por outros meios que não pela sua inscrição. Aqui a gente faz muito conteúdo de filosofia, sim, e vamos continuar fazendo, independente das decisões governamentais. Espero que você continue me apoiando por aqui. A gente se vê amanhã. Tchau!